Eu estou aqui perdiar, vou eu me chamar Eu estou aqui perdiar, eu vim de lá, eu vim de lá Fique em mim, mas eu vim de lá, fique em mim Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui óbvio de ele, mas não pude resistir Eu não amava de samba, e judeu, não basta me distrair Quando eu voltar a caída, terei muito que morrar Ó padre, o nosso sangue, o nosso sangue, o nosso sangue, o nosso pará Vou eu me chamar, eu estou aqui perdiar Vou eu me chamar, eu estou aqui perdiar Eu vim de lá, eu vim de lá, fique em mim Mas eu vim de lá, fique em mim Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Diga aí, sonho meu Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, vai mostrar Mas eu sou saudade Com a sua liberdade Com o céu, a estrela guia se perdeu A manigada queria nos sofrer, com a folhinha se pôr Se o chão da mão longe Amor é do vento Traz a louca mais forte do meu pensamento Traz a pureza de um chamba Que se toma carros e vagas de amor O chamba que nasce um pouco prazer O vento vazio de balão no amor Traz a pureza de um chamba Que se toma carros e vagas de amor O chamba que nasce um pouco prazer O vento vazio de balão no amor O chamba que nasce um pouco prazer Você simplesmente não viu o que fico Para acreditar O vento vazio de balão no amor O vento vazio de balão no amor Sempre. Você simplesmente não viu o que fico Um abraço negro, um sorriso negro Pra ser cristal, que eu sei que eu Fica sem sucesso E a raiva que está de pé pra mim A gente tem que eu conhecer Que eu quero ver, que eu sei que o seu Fica sem sucesso E a raiva que está de pé pra cá Deir-me a mulher que está de pé pra mim Deir-me a inflação A humildadeção A humildadeção Música Música Música